Olá, meu nome é Daniel Bonomi, sou professor de cirurgia de tórax, Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da UFMG. O objetivo dessa apresentação é falar um pouco sobre broncoscopia, um exame que tem sido cada vez mais utilizado na prática médica, na prática clínica. Ele pode ser dividido em duas grandes indicações, a broncoscopia diagnóstica, que é o tema da apresentação de hoje, e a broncoscopia terapêutica. O que a gente tem visto cada vez mais é que a gente tem transformado a broncoscopia óptica em broncoscopia digital, que é a segunda figura abaixo à esquerda, onde o endoscopista, o cirurgião de tórax que realiza esse tipo de exame, consegue ver com mais detalhes a via aérea e consegue tirar desse exame muito mais informações. Já a broncoscopia terapêutica é um tipo de exame realizado com um aparelho rígido, que é importante para o controle adequado da via aérea e tratamento de doenças como estenose de traqueia, tratamento de hemoptise maciça, utilização de laser, tratamento de desobstrução brônquica por conta de tumor, e diversas outras indicações, colocação de estente. Mas a gente vai se deter principalmente ao diagnóstico, à broncoscopia diagnóstica. Quando a gente fala em broncoscopia diagnóstica, a gente lembra que uma das principais indicações desse exame é a propedeutica de lesões pulmonares, em busca de micro-organismos específicos, coleta de material para cultura de micro-organismos, afastar a possibilidade de doença fúngica, doença tipo micobactéria, propedeutica de hemoptise, propedeutica de tosse crônica, e avaliações de achados alterados na tomografia. Então, o exame também é muito utilizado para propedeutica de nódulo ou lesão pulmonar suspeita de neoplasia. Falando da anatomia da via aérea, essa é uma figura que mostra a árvore brônquica, a bifurcação da traqueia em bronquio direito, bronquio esquerdo e suas consecutivas ramificações em bronquio do lobo superior direito, bronquio do lobo médio, bronquio do lobo inferior direito, bronquio principal esquerdo com bifurcação em bronquio do lobo superior esquerdo e bronquio do lobo inferior esquerdo. Essa é uma visão endoscópica comparada com a tomografia, onde a gente vê a carina principal e o RMB é o bronquio principal direito e o LMB é o bronquio principal esquerdo. Já essa é um corte à direita, o endoscópio está olhando para o brônquio do lobo superior direito e a gente consegue definir o B1, que é o segmento apical do lobo superior direito, o B2, que é o segmento posterior do lobo superior direito e o B3, que é o segmento anterior do lobo superior direito. E aí, na tomografia, o ramo que vai para o segmento anterior, B3, e o ramo que vai para o segmento posterior do lobo superior direito, B2. Essa já é uma visão do endoscópio posicionado no bronquio intermediário, onde a gente vê o ósteo do bronquio do lobo médio e suas subsegmentações, com o segmento B4, B5, lateral e medial. E também a gente consegue ver já o brônquio do lobo inferior direito com o seu sexto segmento, que é o B6, que é o segmento superior do lobo inferior direito. Aqui já vemos uma visão do brônquio do lobo inferior direito com o B6, que é o segmento superior do lobo inferior direito. O B7, que é o medial basal. O B8, B9 e B10, que é o anterior basal, o lateral basal e o posterior basal. Todos esses ramos são avaliados também e a gente consegue definir pela tomografia. Aqui já uma visão do brônquio esquerdo com a visão do brônquio do lobo superior esquerdo, onde a gente vê as segmentações B1 mais 2, que é o segmento ápico posterior, e o segmento anterior do lobo superior esquerdo, B3, também com a correspondência tomográfica. Aqui uma visão também com o broncoscópio posicionado no brônquio principal esquerdo, onde a gente vê ali o B4 e o B5, que são os segmentos da língula. Língula superior, língula inferior. E também o B6, que é o segmento superior do lobo inferior esquerdo. Também em correspondência, nós vemos na tomografia o brônquio do B4 e B5 e do B6. Essa já é uma visão do segmento do lobo inferior esquerdo, onde a gente vê o B6, o B7, o B8, o B9 e o B10. O B6, a gente já falou, o segmento superior do lobo inferior esquerdo. B7 e B8, o segmento anteromedial. B9 e B10, o segmento lateral e posterior do lobo inferior esquerdo. É importante dizer que essa correlação entre a anatomia broncoscópica e a anatomia tomográfica, ela é fundamental para que a gente possa realizar exames quando não existe lesão endobrônquica, ou seja, lesão visível. A gente possa realizar exame especificamente e colher material especificamente no local onde existe alteração tomográfica. Então, o cirurgião de tórax, ele deve estar preparado, ele deve estar consciente da necessidade de saber muito bem a anatomia cirúrgica e a anatomia radiológica. Essa é a coleta do lavado broncoveolar, um dos exames mais realizados pela broncoscopia, onde a gente injeta no adulto cerca de 100 a 120 ml de solução fisiológica e coleta e aspira essa solução fisiológica do segmento impactado para que a gente possa colher e examinar e mandar para exames microbiológicos e também exames citológicos de citometria e citologia oncótica. Aqui, a gente vê uma lesão vegetante dentro da luz do brônquio, uma lesão com aspecto e característica de neoplasia. E, como a gente viu lá na frente, a broncoscopia flexível, ela também se presta para esse tipo de exame, onde a gente vai fazer, então, a broncoscopia, colher os líquidos e mandar para a citologia e também, através dessa pinça de biópsia, fazer a biópsia da lesão, proporcionando, então, o diagnóstico histológico de lesões centrais. Nessa foto, a gente vê um adaptador de broncoscopia para realizar em pacientes que estão em ventilação mecânica e precisam de broncoscopia. Aqui, uma foto tomográfica e também endoscópica de uma das situações bastante frequentes em pacientes do CTI com DPOC e de mais idade, que é uma tracheomalácea significativa. Veja como o fluxo respiratório é bastante diminuído e o que dificulta muito o desmame de pacientes com esse tipo de tracheomalácea no CTI. Sem dúvida, um dos exames cada vez mais realizados é o EBUZ. O EBUZ é um tipo de broncoscópio associado a um ultrassom e uma agulha na ponta. Essa agulha e esse ultrassom permitem a amostragem dos linfonodos alterados na região mediastinal. Esse tipo de exame é muito importante e tem sido cada vez mais considerado e está no organograma do tratamento do câncer de pulmão. E praticamente a maioria dos pacientes que têm sinais de alteração linfonodal, eles têm indicação então de realizar linfonodal mediastinal. Eles têm indicação de realizar o EBUZ, que é um exame menos invasivo, um exame muito mais confortável, minimamente invasivo, mais seguro e que proporciona as mesmas chances de diagnóstico de um procedimento cirúrgico como a mediastinoscopia. Então, cada vez mais temos utilizado o EBUZ para a propedeutica do diagnóstico e propedeutica de estadiamento do paciente com câncer de pulmão. Também pode ser utilizado para outras linfadenopatias mediastinais, sarcoidose, doença linfomatosa, essas outras lesões mediastinais. Mas principalmente para o diagnóstico e estadiamento do câncer de pulmão. A gente sabe, e essa é uma tabela, que mostra o quão importante é o adequado estadiamento linfonodal para o câncer de pulmão. Ele define quais os pacientes devem ser operados e quais os pacientes não devem ser operados. Por fim, esse é o mapa que mostra os linfonodos que devem ser acessados pela técnica de ultrassom endoscópico. Aqui nós temos os pontos onde o aparelho de ultrassom, o EBUZ, deve ser adaptado para localização de determinados tipos de linfonodos. Então, a gente vê cada ponto onde a gente deve fazer o ultrassom para determinar, para pegar, para amostrar os linfonodos mediastinais. Quando a gente tem dúvida se se trata de linfonodo ou vaso, a gente pode usar o Doppler. Nesse ponto a gente vê um vaso e em cima um linfonodo. Então, a gente deve tomar cuidado para, na hora da punção, não funcionar o vaso. Essa é a agulha de punção sendo feita em cima do linfonodo para a amostragem tessidual. Não temos dúvida que esse tipo de exame vai se tornar cada vez mais rotineiro no nosso meio, pois ele permite um diagnóstico de forma minimamente invasiva de linfonodos alterados no mediastino. Por fim, eu gostaria de agradecer e me encontro à disposição para qualquer, para eventual dúvida ou pergunta.